Na noite desta segunda-feira, tivemos reunião para definição do Campeonato de Menores, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Liga Bragantina de Futebol. O Leandro é presidente do Conselho Arbitral da LBF e representou a Liga Bragantina nessa reunião, ao lado do Vardo, que é chefe de divisão aqui na Cengel, e participaram aos clubes da data de início da competição e outros detalhes sobre o campeonato. Como é que foi essa reunião, hein, Leandro? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo, ouvintes. Foi ótima a reunião, bastante clube apareceu aí, e vamos fazer um ótimo campeonato para todos. Qual é a parceria da Liga Bragantina de Futebol com a Cengel para este ano, para mais esse campeonato, agora antecipado, já para o primeiro semestre, depois do sucesso que foi em 2019? Ah, foi ótimo, né? A gente vai dar uma força aí para a Secretaria, fazer a parte de inscrição de todos os atletas, né? Aparecimento de todos. Muitas equipes novas também participando, o pessoal chegando também, e algumas equipes se formando nessa temporada, principalmente na categoria sub-9, Leandro. Exatamente. Então tem umas equipes novas chegando aí, a gente vai fazer um ótimo campeonato para todos, e que seja ótimo para todo mundo. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho aí na Liga. Parabéns a vocês todos aí. O São Lourenço também confirmou presença no Campeonato de Menores 2020, organizado pela Cengel, em parceria com a Liga Bragantina de Futebol. O Palinha é o responsável pela base do Esmaga Sapo. Fala como é que está esse trabalho lá, Palinha. E agora a categoria de base para a garotada participando dessa importante competição. Boa noite. Boa noite, Brunão. Boa noite a todos os ouvintes, né? Mais um ano, né? Mais uma competição que se inicia para a gente lá de São Lourenço, né? A nossa base vem novamente com as três categorias, né? Com o Sub-9, Sub-11 e o 13, né? Que são as categorias que a gente optou em trabalhar. E o trabalho vem crescendo cada dia a mais, né? Ano passado a gente teve boas atuações, as nossas categorias nenhuma chegou a classificar, mas fizeram bons jogos, tivemos boas revelações, muitos bons jogadores aí que vão brilhar por aí pelos campos afora, se não como jogadores profissionais, sim como jogadores amadores, sim como homens, né? Como mulheres, porque a gente tem bastante menina lá também, meninas, a gente vai criar para o mundo, né, Brunão? Porque a gente procura deixar um legado para eles legal e esse é o que eu prego lá no São Lourenço. O importante também é essa disciplina, né, Parinha? Esse trabalho que você realiza, acho que é a disciplina mais importante. Nem todos vão virar jogador, como você disse. Exatamente, né? A disciplina é o meu carro-chefe lá no São Lourenço, porque eu acho assim, muitas pessoas colocam a vitória, os três pontos, o troféu, o título, acima de tudo. E não é assim que eu ensino lá no São Lourenço. Para mim, o importante é o respeito ao adversário, o respeito ao árbitro, o respeito ao companheiro, o respeito ao professor. Isso que eu prego no São Lourenço. Para mim, isso é muito mais importante. E lá, para a gente, assim como os diretores sabem disso, como é o meu trabalho, isso é mais importante para o troféu, que é a medalha, é você fazer amizade, é você ter essa integração com novas escolinhas. Isso é o mais importante. No futebol, na minha opinião, o que se tira de lição é isso. Essa é a integração, entendeu? Palinha, os treinamentos acontecem aos sábados, você trabalha pela manhã. Os treinos são todos os sábados, né, Bruno? Todos os sábados, começa às 8 da manhã. A gente começou também um projeto com futebol feminino também. Então a gente tem a categoria sub-9, sub-11, 13 e o feminino. O feminino na categoria livre, né? Qualquer menina que tiver qualquer idade pode treinar com a gente. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Fica aqui o meu convite também a todas as meninas que são adeptas do futebol feminino para participar com a gente, nossas almas lá. E assim a gente segue, crescendo cada dia a mais, com muita perseverança, muita fé em Deus, que tudo vai dar certo. O Vardo comandou a reunião de menores da Liga Bragantina de Futebol, da CENGEL, na noite desta segunda-feira. CENGEL organizando mais esse campeonato. O campeonato foi um sucesso em 2019, Vardo. E agora antecipado para o primeiro semestre. Boa noite. Gostaria que você falasse dessa importante reunião hoje aqui na série da CENGEL. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. A reunião foi muito proveitosa. Nós fizemos aí a presença de quase todos os clubes que participaram no ano passado e teve até algumas novidades aí que vão participar esse ano. Eu acredito num grande campeonato menor, tanto como foi o de 2019. Esse ano a gente está com um tempo mais disponível, o calendário é um pouquinho mais extenso. Dá para a gente realizar um grande campeonato. Nós temos já a data de início da competição. Essa foi a segunda reunião. A gente tem como data de início previsto para o dia 29 de março. E a gente pretende iniciar o campeonato aí e prolongar aí durante uns três meses, mais ou menos, porque a gente sabe que o mês de abril tem muitos feriados e a gente vai sofrer um pouquinho com isso aí. Mas eu acho que nada que vai diminuir o campeonato menor, não. Alguma alteração com relação às idades, sub-9, sub-11, sub-13? Continua. Sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Este ano não vai ter o sub-20. Só duas equipes se inscreveram e a gente fica no aguardo aí, possivelmente algumas outras aparecerem, mas até o momento a gente vai do sub-9 ao sub-17. Maiores informações, os clubes podem te procurar aqui na sede da CENGEL. Estamos aqui atendendo a todos, qualquer dificuldade de trazer documentos, acertar toda essa parte burocrática, nós estamos aqui prontos para atender a CENGEL das 8 às 17, todos os dias de segunda a sexta.